Dia D de arrecadações da campanha do agasalho é cancelado em Xancherê. Eu sou o Ederson Mores e vou trazer esse assunto no direto da redação para um oferecimento da Ideal Veículos, a Gigante do Oeste. Bom, em Xancherê foi cancelado o dia D de arrecadações da campanha do agasalho que estava programado para o próximo sábado, dia 5. A administração municipal informou o cancelamento da data e o canal Ideal também participaria junto com a campanha Aqueça Uma Vida fazendo a arrecadação de agasalhos e cobertores e dessa forma acompanhamos também a decisão e está cancelado então esse dia D. De qualquer forma, é importante que você faça a sua doação de cobertores e agasalhos nos pontos de arrecadação, tanto da campanha da administração municipal quanto da campanha promovida pelo canal Ideal. Com certeza você pode ter a oportunidade de aquecer Uma Vida. Então, só para reforçar, cancelado o dia D que estava programado para o próximo sábado, dia 5, em Xancherê, na Praça Tiradentes. Esse foi mais um Direto da Redação, sempre trazendo mais informações para você.